E aí Aqui O que é que você? Oi, eu e quem sabe o que é que ele é falando É que eu ia abraçar E eu vou mostrar para vocês O que é que eu preciso para ter um beijo mais tempo que eu venho? Músicas? Eu acho que a gente não vai jogar sem músicas Acho que pode ter mais coisas Vocês gostam de histórias? Vamos comer histórias Preciso de mais alguma coisa? O que será que está faltando? Tem eu, tem você, tem histórias, tem música Muito bom 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 E aí 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 E aí